Olá, meus amores! Tudo beleza com vocês? Hoje, gente, eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje é mais uma resenha dos produtinhos da Atomy que eu sou apaixonada nessa marca e no vídeo de hoje eu trouxe o meu kit de hidratação de skincare de cuidados com a pele que eu tô utilizando no meu rosto e que tá dando muito certo, tá deixando minha pele hidratada, nutrida tá tirando as marquinhas de espinhas do meu rosto e eu tô amando, amando, amando usar esse produto então hoje eu vim compartilhar com vocês espero muito que vocês gostem se você já gostou desse vídeo, não esquece de avaliar com gostei pra mim de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrita e de compartilhar esse vídeo com aquela tua amiga que tá procurando produtinhos pra cuidar da pele que tá querendo ter uma pele super diferente, super renovada mais jovem, que eu tenho certeza que ela vai amar então é isso, meus amores, vamos embora pro vídeo a linha que eu vou tá utilizando hoje aqui com vocês é essa aqui, ó, Skincare System Day Firm ela é uma linha, gente, que é pra peles de 20, a partir dos 20 anos, né, tá utilizando ela é uma linha com a tecnologia muito boa, que promete deixar a sua pele 10 anos mais jovens e o cuidado com a sua pele, hidratar, rejuvenescer, nutrir então assim, ó, a linha que pode ser utilizada a partir dos 20 anos, tá é pra essa faixa etária de idade eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, como que eu utilizo cada produto desse como que eu faço na minha pele então é isso, vamos embora então, gente, eu já tô com a minha pele limpa, tá já fiz a higienização da minha pele e eu vou começar pelo primeiro passo essa linha, ela é composta por 5 passos e eu vou começar pelo primeiro que é o toner o toner, ele hidrata e acalma a pele então ele é um produto que vai hidratar a pele, né, e vai acalmar eu coloco assim na mão mesmo, ó, pra passar eu dou duas guichadinhas assim na mão e aí eu vou passando normalmente com a mão sempre eu passo com a mão pra mim se torna mais prático não precisa de pincel nem nada, ó passo bem o produto no meu rosto e aí depois que eu passo eu faço uma massagenzinha, sabe, no rosto pra poder estimular o produto na minha pele e aí eu faço uns 5 minutinhos às vezes quando eu não tenho tempo eu faço um pouquinho menos, 2 minutinhos mas assim, ó, de massagem pra poder acalmar a pele e aí eu vou fazendo essa massagenzinha na pele principalmente nessa região aqui o segundo passo é o Eye Cream que ele é um produto pra área dos olhos que reduz as rugas profundas e as linhas finas da pele então eu abro o produto assim e venho com a espatulazinha porque eu não quero colocar a mão diretamente no produto pra que não... pra não oxidar e aí eu venho, ó, passando um pouquinho do produto onde eu vejo que tem mais linha de expressão, sabe? ele é pra área dos olhos mas eu gosto de passar onde eu vejo que tem mais marcas de expressão na minha pele e aí eu passo, ó essas partes aqui eu vejo que tem mais marcas de expressão, né que estão se formando e aqui na área dos olhos eu vejo que tem rugas e aí o que é que eu faço? fecho o olho passo assim, ó no meu olho, ó assim e aí eu passo ao contrário também como se fosse fazendo uma massagem, sabe? ó aqui nessa região da minha testa tem muitas marcas de expressão porque eu fico franzindo muito a testa, sabe? então eu passo um pouquinho aqui também passo um pouquinho aqui e aí eu vou, ó subindo assim e fazendo aquela massagenzinha que eu falei pra vocês, sabe? fico fazendo essa massagenzinha aqui com os dedos aqui na região dos olhos pra evitar rugas mesmo, ó o terceiro passo que eu passo no meu rosto é o lúteam, tá? ele equilibra a composição de água e óleo da pele, gente e aí, ó vou ver se eu consigo colocar aqui assim pra vocês verem vou colocar aqui ó ele é assim, ó branquinho e aí eu venho passando com a mão em seguida eu venho com a massagem novamente todo o produtinho que eu vou fazendo eu vou fazendo essa massagenzinha pra poder o produto penetrar melhor na pele, tá, gente? então eu venho, ó fazendo essa massagenzinha em todo o rosto e aí eu faço por 2 minutos 1 minuto 5 minutos dependendo do meu tempo, né? quanto tempo eu vou conseguir fazer aí eu faço, ó dando essas batidinhas no rosto o quarto passo é o essence ó que eu utilizo em toda a pele o essence, ele vai nutrir profundamente a minha pele ó, a textura dele já é um pouco mais molinha comparado ao lúteam, tá? e aí eu venho passando, ó por todo o rosto aqui, esse produto ele vai nutrir profundamente a pele por meio de micropartícula system, tá? delivery system que ele vai mandar pra toda a pele então, ó eu passo bem esse produto em todo o rosto e aí eu venho com a massagenzinha e nesse eu já faço a massagem dessa forma aqui, ó sempre levantando porque a gente não quer que caia nada né, gente? então, ó sempre levantando assim, ó o quinto passo é o Nutrational Queen ó que ele impede a perda de umidade da pele formando uma barreira protetora na pele então eu abro assim, ó e venho com a espátula novamente como eu falei pra vocês eu não gosto de passar a mão que é pra não oxidar o produto então eu venho e passo em todo o rosto ó eu venho passando em todo o rosto esses produtos gente, eles rendem muito muito mesmo um pouco já faz um efeito super na pele então, ó e venho passando assim levantando e aí eu venho com a massagem inicial novamente em todo o rosto ó prontinho, gente já fiz os meus cinco passos normalmente eu faço isso pela manhã e às vezes à noite eu nunca faço duas vezes no dia porque eu não tenho tempo mas ou eu faço pela manhã ou eu faço pela noite essa rotina de skincare de cuidados com a pele eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês outros produtinhos da Atomy, tá? e como que eu tô amando essa marca eu vou deixar uma playlist aqui em cima caso você ainda não viu corre lá e assiste todos os vídeos que eles estão maravilhosos tem produto de cabelo tem diversos produtos, tá? comenta aqui pra mim o que é que você achou se você já usou esse produto se você, assim como eu tá ansiosa pelo lançamento desse produto que vai lançar agora no primeiro semestre de 2022 tá? então se você quiser mais saber sobre os produtos tem um link aqui embaixo é só você clicar vai lá que eu vou te explicar tudo sobre os produtos como que funciona então ó essa rotina de skincare que eu tô fazendo na minha pele tô percebendo uma super diferença desde quando eu comecei a utilizar até agora aqui as marquinhas eu tinha bem mais marquinhas na minha pele espinhas saiam muitas né? e agora eu percebo que não sai tantas espinhas mais as marquinhas estão começando a sumir então são produtos que eu uso e recomendo pra vocês eu quis trazer essa resenha pra vocês espero muito que vocês tenham gostado um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau